Clientes. Um pilar, sinceramente, fundamental para quem vai trabalhar com design gráfico. Você precisa saber. O que você precisa saber sobre clientes? Ponto número um. Clientes nem sempre têm razão. Eles sempre têm razões. Não sempre ter razão é o cliente realmente te contratar e confiar no seu trabalho para que você entregue o melhor para aquele momento. Para aquela função, para aquele briefing, para aquele projeto, para aquilo que ele te descreveu. Porque às vezes ele vai querer um negócio retrô, porque tem todo um conceito trabalhado ali e que você, como profissional, precisa extrair dele esse conceito e fazer o melhor que você pode dentro do que ele te limitou. E limitar não é ruim. Limitar não é ruim. Então, nossa, eu quero um projeto de marca, eu quero um projeto aqui, que vai ser para isso, para isso, para isso. Pronto, já te deu a direção. Porque se não te der essa direção, você fica assim, tá, para onde eu vou? Só que ele nem sempre tem razão. E como é que... mas ele sempre tem razões. Razões para não gostar daquilo que você apresentou. Razões para não entender com clareza aquilo que você, designer, passou 30 dias criando e na hora de apresentar ele falou Hum... não achei isso tudo, não. Razões para realmente pedir uma alteração. Razões por quê? Porque às vezes você não se comunicou direito, porque às vezes você não fez as pesquisas de referência que ele pediu ou que ele sinalizou para você. E aí você foi lá, por exemplo, aconteceu aqui com a Valesca. Eu orientei a Valesca no seguinte, ela estava entrevistando o cliente e pegava ali, fazia o logo e tal, botava as referências, as pesquisas que ela mesma tinha e na hora de apresentar o logo, ela apresentava ali do jeito que a pessoa... não é esse que eu bem que estava imaginando. Então eu falei, pega essa última parte sobre não era bem isso que eu estava imaginando e coloca no início do processo. Ou seja, tá cliente, então vamos para o seguinte, vamos fazer aqui uma pesquisa visual e eu vou pesquisar aqui 10 imagens para fazer o seu logo. 10 logos diferentes, 10 estilos diferentes de logo. Qual desses 10 estilos aqui seria o interessante para você seguir? Qual é o estilo? Você quer um estilo mais moderno, um estilo mais antigo? Um estilo mais emblemático, que é um círculo? Ou um estilo solto, com símbolos e tal? Um estilo com fontes ou um estilo sem fonte, que vai ter só um ícone? Ah, eu quero só esse, das fontes, mas com ícone. Beleza, então já limitou, mas já te direcionou. Pronto. Você envolveu um cliente no processo criativo. Foi mostrando para ele as referências, foi mostrando para ele as pesquisas, foi mostrando para ele, olha, esse é o caminho que eu estou seguindo, tá tudo certo? Pô, beleza, tá tudo certo e tal. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre os clientes. Eles nem sempre têm razão, nem sempre têm a razão. Mas eles têm razões, razões para não concordar com aquilo que você colocou. E aí você, como profissional, precisa o tempo todo estar se questionando. Como que eu posso fazer mais e melhor? Como que eu posso mudar meu processo? Como que eu posso, de dez clientes, testar variações diferentes para entender? Ok, para os três primeiros não funcionou. Mas para os dois seguintes funcionou isso. Então, eu pego isso que funcionou e aplico nos três seguintes. Tá? É profissional, é intelecto, é jogo de cintura, é samba ali do crioulo doido. Sei lá se existe essa expressão certa. Outra coisa que você precisa saber sobre clientes. Existe uma coisa chamada teto. Ou seja, você quer vender um logo de 500, 1.000, 5.000 reais? Às vezes a sua cidade local, a sua bolha local, não percebe, não valoriza, não tem essa questão da valorização? Porque às vezes não é, é a bolha, é o teto. O máximo que dá para cobrar no seu trabalho de design é duzentão, é 300, é 100 euros. Porque naquele ambiente que você está, com aquelas pessoas que te rodeiam, nem todas essas pessoas, o máximo é aquele teto. Você pode tentar romper esse teto. Você pode tentar. É claro que pode existir as pessoas dentro dessa bolha que você vive, que podem pagar. Mas vão ser muito poucas. Muito poucas. Quando eu entendi do local que eu nasci, do local que eu cresci, do local que eu tive a minha agência, o meu sonho de adolescente, e aí esse meu sonho foi frustrado, eu pensei, hum, posso continuar aqui, posso continuar ganhando 600, 800 reais por mês para me matar de trabalhar. Eu comecei a buscar outros caminhos, outros ambientes, outros grupos de clientes, falei, peraí, não tem como, eu, não deve só existir a minha clientela local, deve existir um local que eu possa colocar. Fui abrindo a minha mente, fui participando de eventos, fui saindo da minha bolha de interior, fui para São Paulo, visitei eventos, fui para eventos de design, fui para eventos de empreendedores, e falando, caramba, pô, incrível você conseguir vender uma marca a dois mil reais, eu nunca vou conseguir vender isso daí. Mas eu entendi que, ok, aquele local que eu estava, não tinha ali os clientes que eu queria. Então essa é a segunda coisa sobre o pilar do cliente. Não, você vai ficar tentando dar morro em ponta de faca. Então qual é a melhor solução? Você procurar clientes melhores, ambientes de clientes melhores. E isso está totalmente condicionado à qualidade do seu trabalho. Porque se você cresceu num ambiente onde você viu que existe um teto para ser cobrado, só dá para cobrar duzentos. Talvez o seu trabalho esteja refletindo esses duzentos também. Você tem que ter autocrítica. Será que vale mesmo a sua habilidade técnica duzentos reais? Ou mil reais? Ou está valendo duzentos? Porque está fazendo mais do mesmo. Então é um processo que você precisa. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você então entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de quatrocentas, se não quinhentas horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau! 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 Tchau!